Salva-te, eu acho que é um bagulho de tal Papai Noel pensou um presente de Natal Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Mais uma vez Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel pensou um presente de Natal Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem